Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como ativar a economia de bateria no seu celular Motorola O que vocês vão fazer galera? Vocês vão vir aqui na central de controle, arrastando pra baixo no seu celular Motorola Vai vir aqui do lado e vai gastar essa opção que tá escrito, ó Economia de bateria, o meu tá escrito desativado galera Pra vocês ativar é muito simples, vocês vão clicar aqui em cima E vai clicar em ativar Pronto galera, foi ativada a economia de bateria E pra você voltar ao normal Onde não tá na economia de bateria, ó Você clica aqui, ó E ele volta ao normal Aqui ativa, ó Quando você ativa, ó A bateria fica vermelha E quando você volta ao normal Ele volta Ao Normal Tá vendo galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Qualquer dúvida Deixa no comentário aí E deixa a ideia de vídeo também E é isso Tamo junto Tchau Galerinha Tchau